Saudações, habitantes do dominário. Aqui é o que você fala, o Rolf está começando mais uma fábrica de commander. E é isso aí meus queridos, voltamos aqui para mais um vídeo na nossa fábrica de commander. Eu não assumi o dia, tive problemas técnicos de gravação, por isso que eu demorei para passar um novo vídeo para vocês. Mas o importante é que papai está de volta junto com a Ecorea, que começa os spoilers dessa semana inclusive. Para começar a aumentar o hype de vocês e a especulação, vamos falar das mecânicas de como os seus monstros foram criados. Separei aqui por ordem minha, por ordem de meu interesse, do que eu acho legal, as mecânicas que eu acho legais para fazer os monstros. Vamos começar com o level up, temos essa hex drinker de exemplo. No level up você vai apagando mana, vai evoluindo um level de sua criatura e a cada determinado level ela ganha habilidades e aumenta o poder e resistência. Esse é um jeito de você criar monstros fazendo as criaturas subirem de level. Eu acho interessante, porém fica meio estranho porque você vai ter que gastar muita mana e se usar isso como comandante fica meio chato até né. Porque você tem que despender muita mana para fazer comandante ter uma habilidade relevante. Repassando, temos marcadores mais um, mais um. Tem uns exemplos aí de três cartas que são habilidades para criaturas que tem marcador mais um, mais um. Seja laf link, voar ou gerar uma mana de qualquer cor. Essas habilidades estão ranqueadas aqui. É uma habilidade que tem o maior suporte inclusive porque tem o maior número de cartas que fazem habilidades que são cinéticas com marcador mais um, mais um. E falando no marcador mais um, mais um também, a gente pode pegar esse exemplo da habilidade dessa Zegana aqui que é o adaptar né. Você apaga o X, bota o marcador mais um, mais um e ela por si só também dá uma habilidade para criatura com o marcador mais um, mais um. E poderia ser né, tipo assim, você paga e inclusive o Vinícius Soren lá no Cousin Offline, um abraço do Soren. Ele disse que talvez os criaturas possam ganhar marcadores de alguma coisa, tipo marcador de atropelar, marcador de iniciativa, marcador de voar. Então eu acho que essa, esse rolê de pagar uma habilidade para dar marcadores para um monstro pode ser uma coisa que vai se ver bem interessante e bem legal. Talvez pode ser uma coisa até que renda muito. Passando aqui no meu, um pouquinho a frente no meu ranking de habilidades. Passando nessas duas lindas aqui. Bruna e Gisela né, que formam aquela habilidade de Shadows Over and Stride. E você, por lá você tem duas criaturas, você exila, elas ou pagam, fazem uma habilidade exila no final do turno. E elas viram um monstão tipo essa brisela maravilhosa aqui né. Power, power, power. O defeito dela, ela é muito legal essa mecânica, não posso negar. Mas o defeito dela como no caso do Commander seria ruim porque você teria que ter as duas cartas. Então você teria que gastar muitos slots a mais com draw e tutor no seu deck. Para que você consiga fazer né, o seu general vai virar um monstão tubuloso né. Que vai fazer amizades e vai ferrar com todos os rolês. Agora para o meu top 2 de habilidades interessantíssimas né. Primeiro tem a habilidade do Mimeoplasma. Eu vou botar na tela para vocês. Quando ele entra eu exilo duas criaturas de qualquer cemitério. E ela entra como cópia de uma e com o marcador mais um mais um igual ao poder da outra. Então, fortíssimo né. O Mimeoplasma é um general que joga bem no Commander. Mas o problema do Mimeoplasma é que seu general acaba ficando meio ruim. Porque você vai isolando as criaturas boas. Então, vai sempre faltando coisas para você fazer um monstão grande. Apesar de ser um general muito bacana, eu acho que essa habilidade não é muito sobre aquela coisa. Até porque é T2 e tal. Eles só vão jogar T2. Então, vocês vão ter que comportar ali também umas mecânicas que são embasadas com jogos T2. Então, por isso que eu estou jogando aqui como top 1 das minhas mecânicas. Apesar de eu achar né. Queria muito que fosse, mas apesar de eu achar que não é. É a mecânica da Grosilda. É uma mecânica de uma edição de borda prateada, inclusive né. Então, a habilidade aqui de você pagar 5, virar ela e colocar duas criaturas cemitérios no campo de batalhas combinadas. Ou seja, o que que é isso? Você vai pegar as criaturas, elas vão entrar. O poder e a resistência da criatura combinada vai ser a soma dos dois. E ela vai ter todos os tipos de criaturas, todos os nomes né. E todas as habilidades escritas na caixa de texto. Lógico que teria uma pequena mudança né. Para você adaptar o T2, adaptar os formatos eternos. Assim, acho que essa seria a mecânica. A melhor mecânica, a mecânica mais viável para que isso acontecesse. E como adendo aqui no finalzinho né. Soltando aquele monstro para vocês, seus lindos. É, o Marcos Watts soltou no Twitter dele lá. E uma, aquela mecânica de criar monstros né. Uma das mecânicas do set seria mutate né. Que provavelmente eles vão traduzir como mutação. E só, aí pesquisando ali rapidamente no Skyfall. O único menino que tem, o único menino que tem essa mecânica. É esse o Sun General Commander né. A carta de Unsanctioned. Ele tem aqui. Toda vez que você faz argument, enchant ou mutate. É a criatura que você compra uma carta. Então só ele que tem essa habilidade. Então a gente não pode falar muito dessa habilidade. Porque a gente não conhece. Não tem noção do que faz essa habilidade. Mas então nós temos aí. Né. Talvez. Cartas. Talvez. Cartas que venham. Vão ser lançadas. Mas também em Borra da Prata. Ou. Quem sabe esse general aí. Não é liberado. Pra gente jogar no. Comanda normal. Vamos ver aí. Tudo vai ficar o que é terra. Então. Realmente a gente vai ter que pagar mutate. Pra fazer ou transformar alguma coisa. Fazer alguma coisa com os nossos monstros. E vai estar jogando. Quer dizer. Você que tem. Vamos especular comigo. Vamos hypar. Deixa nos comentários aí. O que vocês acham. Que vai ser mecânica. Como que nós vamos conseguir fazer os monstros. E Coria. E. Antes de finalizar. Queria agradecer mais uma vez. Aqueles lindos e maravilhosos. Padrinhos desse canal. Querido. Muito obrigado. Seus lindos. Amo muito vocês. E é isso. Fique ligado aí. Que nós vamos estar sapecando. Com MiniDectex. A vontade de Coria. Então é isso. Muito obrigado. E fui.